Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, fora de estúdio, é o Washington Fora de Horas da Voz da América e como diz aqui a nossa descrição do programa de hoje, continuamos em contingência, continuamos em confinamento obrigatório, e por isso o Washington Fora de Horas da Voz da América é mais uma vez transmitido a partir das nossas casas, dos nossos estúdios improvisados e não a partir do estúdio da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete, agradeço a companhia por estar aqui comigo hoje no Washington Fora de Horas de dia 18 de maio. Vamos às notícias, vamos começar com Angola, onde as perspectivas económicas continuam fracas, com um crescimento negativo de 4,1% neste ano, alertam os analistas da Economist Intelligence Unity, num relatório enviado aos investidores. Em consequência da queda do preço do petróleo, praticamente a única fonte de receita da economia angolana, a recessão deve prolongar-se pelo quinto ano consecutivo. Os especialistas da consultora com sede no Reino Unido apontam para um regresso ao crescimento económico de 4,3% de 2022 a 2024, com base na recuperação da agricultura, minas, construção, manufatura e serviços. No entanto, já em 2021, o país pode experimentar um crescimento de 0,1%, conclui a consultora. Agora vamos até ao BIE, onde uma mulher e as suas duas filhas de 3 e 5 anos de idade foram mortas na aldeia de Catói, o município de Xinguar, acusadas de feitiçaria, informou a polícia local. De acordo com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delgação Provincial do Interior do BIE, inspetor prisional-chefe José Capingala, os homicídios terão ocorrido a 11 de abril no mês passado, portanto, e foram realizados por dois homens de 26 e 34 anos. José Capingala, citado pela agência noticiosa angolana Angop, disse que os cadáveres da mulher de 40 anos e das crianças foram exumados e inumados no domingo na presença de oficiais do Serviço de Investigação Criminal e autoridades tradicionais locais. O crime foi denunciado às autoridades pelas autoridades tradicionais, depois destas terem sido alertadas por um familiar das vítimas. Vamos ver já quem é que está aqui connosco, quem é que está ligado a dar os primeiros bons dias especiais aqui na região de Washington DC, são agora 9h33min, isto da manhã. Portanto, estamos com algumas horas certamente atrás em relação a muitos dos nossos internautas. Vou aqui ver a Joana Eurico, o André Vemba, Anselma Alfeu, Mamad Iqbal Daoud, Gilberto Rafael, Gelson Marimba, o pai do Kelson, Florinda Guev Cepetino e Vita Marcelino. Muito obrigada pela companhia, Jamba Steven acaba de entrar, muito obrigada. É verdade, é boa tarde em Angola, é boa tarde em Moçambique também, e essas são as origens que eu mais ou menos vejo. Ah, é boa tarde em Londres também, temos aqui a Joana Eurico a partir de Londres, obrigada André Vemba, Abubacar Baio Bangura, não sei de onde nos fala, mas desconfio que seja boa tarde também. Portanto, exatamente, ele diz boa tarde. Portanto, obrigada pela companhia aqui no nosso Washington Fora de Horas, desta segunda-feira, dia 18 de maio. Vamos continuar com as notícias. Em Moçambique, uma sequência de ataques armados contra três autocarros provocou no domingo um morto e três feridos graves em Matenga, distrito de Nhamatanda, na província de Cabo Delgado. Um vídeo posto a circular nas redes sociais mostra um autocarro da Naji Investment, com vários vidros laterais partidos e perfurações de balas, estacionado no domingo no passeio do Hospital Rural de Gorongosa. Várias fontes disseram à imprensa que os três autocarros foram crivados de balas com disparos a partir de uma colina, quando circulavam 30 quilómetros a norte de Enxope, o principal cruzamento rodoviário do centro de Moçambique. A ocorrência foi registrada na zona de Matenga, distrito de Nhamatanda, junto à estrada. Vamos continuar também com Moçambique. Convidamos-nos a ver este testemunho de dois sobreviventes de ataques. Este vídeo faz parte de uma grande reportagem da VOA, chamada Insurgência em Cabo Delgado. Convidamos-nos, portanto, a ver este vídeo que vamos partilhar. Era eliminar todos esses der-shabab, nós ficarmos felizes, estamos mal. Porque nós já tínhamos esquecido essa coisa de mascarar pessoas. Eu cresci na casa dos meus pais, nunca vi uma cabeça de uma pessoa cortada. Mas hoje é normal. Estes eram os testemunhos de alguns sobreviventes dos ataques na zona norte de Moçambique, em Cabo Delgado, onde estes ataques de insurgentes têm já acontecido há dois anos e meio e as pessoas agora falam, revelam o que se está a passar naquela região. Nós temos uma reportagem alargada de quatro vídeos e artigos de testemunhos desta insurgência em Moçambique, que convidamos a assistir e a ler na nossa página, no nosso website, na nossa página da internet, é www.voaportuguês.com e também temos estes vídeos disponíveis para quem prefere ir ao YouTube, por exemplo. Temos estes vídeos disponíveis no nosso canal de YouTube e também no nosso Facebook. Portanto, se já está no Facebook, pode perfeitamente ver estes vídeos em que várias pessoas falaram com a voz da América e contaram o que se passa, quais as experiências, estas histórias difíceis de sobreviventes que temem pelas suas vidas. Portanto, uma reportagem que nós convidamos a assistir, pois vale muito a pena ter esta informação. Vamos continuar com as notícias, vamos agora falar de coronavírus. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje, segunda-feira, que a adoção de estratégias diferentes no combate à pandemia da Covid-19 vai custar um preço alto e criticou os governos que ignoraram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E eu passo a citar as palavras, não é, das declarações de António Guterres. Como resultado, o vírus espalhou-se pelo mundo e agora dirige-se para países do Sul, onde pode ter efeitos ainda mais devastadores e corremos o risco de novos picos e novas ondas. Fim de citação. Estas foram declarações de António Guterres por videoconferência na abertura do... Na abertura... Desculpem, aqui houve um som que baralhou um bocadinho aqui isto tudo. Mas estas foram as palavras de António Guterres na videoconferência, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, que se realiza pela primeira vez de forma virtual. E o secretário-geral reiterou que esta pandemia é uma tragédia e alertou também que a fragilidade não se limita aos nossos sistemas sanitários, mas afeta-nos em todas as áreas. E antes de irmos aos números do coronavírus, partilhamos aqui o testemunho de Fábia Umba. Ela está em Malanje e partilha a forma como ela está a lidar com esta pandemia do coronavírus a partir de Malanje. O acompanhamento que eu tenho feito, eu tenho sido uma boa mãe, acompanhar mais as crianças ainda, e o tratamento dos filhos estudam, estudam mais aquela tarefa básica que eu tenho metido para eles, porque neste momento estamos isolados em casa, pelo nosso bem da nossa saúde, né? O que é que faço? Estudar mais, até porque estudar é um aprendizado, né? Então, tenho estudado mais para transmitir o conhecimento e receber o conhecimento também dos alunos. E o estado da alimentação, a alimentação às vezes varia, vamos buscar mesmo na rua, mas temos mantido mais em casa. Esta é uma reportagem que vai poder assistir por completo no nosso website www.vobotugues.com e também no nosso YouTube e no nosso Facebook. Portanto, é só uma questão de continuar ligado, não saia já, ou continuar ligada, não saia já do nosso Washington Fora de Horas, aqui alternativo, não é? Não tem necessariamente o aspecto de um estúdio normal de televisão, de televisão na web, mas estamos a fazer os máximos esforços para mantermos a informação atualizada. Vamos dar mais cumprimentos, dar aqui mais alguns olás, bom dias, boas tardes. Santos de Jura, Gemerson Zanga, João Camilo Cuxita, Rafa Pung, Adadson, Pedro Xirica, Cambuandi Viviani, James Kumbuia e, ok, o Rafa diz-nos que está a partir do Canadá, portanto, no Canadá é mais ou menos a mesma hora que aqui, portanto, ainda posso dizer bom dia. Santos está a falar da Suíça, como é que estão as coisas aí? Não ouvimos falar muito da Suíça e de quantos casos se passam na Suíça, portanto, se puder partilhar connosco também. António Maria diz bom dia. Vanilson Joaquim está a partir de Luanda. Naldo Miguel em Cabinda. Watson Awala está a partir do Cuito Canavale no Cuan do Cubango. Não é muito comum termos pessoas de tão longe, não é, portanto, ou de uma região muito, muito específica. Portanto, como é que estão as coisas aí no Cuito Canavale Watson Awala? Toninho Martins está a falar nos Dazambésia, em Calimane, Domingos Braz Maria, em Nampula. Avózinha Peso, a partir de Angola. Nela Varela diz boa tarde, olá Nela também para si. Baldina, como é, a partir de Maputo. E por aí fora vamos então continuar. É verdade, hoje é mais um dia. Jaime Silva, faria há muito tempo que eu não vejo o Jaime, um colega nosso da Voz da América. E estas são estas coisas do confinamento em tempos de coronavírus. Vemos as pessoas virtualmente, mesmo aquelas que vivem perto ou relativamente perto de nós, não temos estado com ninguém, infelizmente, mas é bom saber que o Jaime está aí. E a Nela Varela fala-nos a partir da Inglaterra. Vamos continuar então, vamos falar agora dos números que eu acredito que toda a gente quer saber. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa, com mais casos num total de 990 e tem quatro vítimas mortais. O número de recuperados mantém-se nos 26. Cabo Verde não registra casos há já 48 horas, mas aguarda resultados de dezenas de exames. Contabiliza 328 casos acumulados de Covid-19 e três óbitos. A morte mais recente aconteceu no sábado e a vítima foi o primeiro paciente a necessitar de um ventilador. O número de recuperados é 84. São Tomé e Príncipe não apresentam resultados desde sábado, em virtude dos mesmos, aliás, terem sido realizados no exterior. Até então tinha um total de 240 casos por acumulação, dos quais 218 estão em isolamento domiciliar. 11 em internamento hospitalar, quatro recuperados, bem como um registro de sete óbitos. Ontem o presidente da República, Evaristo de Carvalho, renovou o estado de emergência pela quarta vez. Moçambique continua com 137 casos e Angola, 48. Estes são os números oficiais. E em Maputo, a capital moçambicana, o maior cemitério da cidade está a tentar cumprir as regras à risca, como vamos poder ver aqui neste vídeo. Moçambique poderá passar da fase 3 do estado de emergência para a fase 4 mais restritiva nas próximas duas semanas, avaliar pelo aumento diário do número de pessoas infectadas pelo coronavírus, apesar de zero óbitos. É que nas comunidades, pessoas não respeitam rigorosamente as medidas de prevenção da pandemia, facilitando sua propagação. Entretanto, no cemitério de Hengen, o maior da capital do país, Maputo, as medidas de prevenção de covid-19 são muito apertadas. O cemitério acolhe 5 a 6 funerais por dia. Tem três portões, mas apenas um está aberto ao público. Um oficial da Polícia Municipal, um chefe do setor de funerais e um técnico de saúde para a desinfecção controlam a pente fino as pessoas que entram e permitem a entrada de 20 pessoas, número máximo estabelecido pelo decreto do estado de emergência. E é assim que estamos em Moçambique. Que poderá ver o resto desta reportagem no nosso website www.voaportuguês.com E no nosso canal de YouTube também, basta escrever Voa Português, bem como no nosso Facebook. Se está aqui a assistir-nos, sabe bem qual é a nossa terminação, a nossa referência. É Voa Português. A nível mundial, continuando a falar de números de coronavírus, 315.270 pessoas morreram até hoje e mais de 4.700.000 estão infetadas. Em todo o continente africano registram-se 2.765 mortes e mais de 85.000 casos. Vamos agora então falar de outros temas. Mas vamos, que estão de alguma forma relacionados com a Covid-19. Estamos aqui a falar de onde transmitimos aqui nos Estados Unidos. Os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos pediram um resgate de emergência de 1.200 milhões de dólares ao Congresso para compensar a quebra de receitas devido à pandemia da Covid-19. A agência governamental responsável pela emissão de vistos e pedidos de cidadania é financiada pelas tarifas cobradas aos imigrantes que pretendem viver ou trabalhar no país. Desde março, com o encerramento das fronteiras com o Canadá e o México e a redução dos fluxos migratórios, houve uma queda drástica nos pedidos, disse um porta-voz daquele organismo citado pela imprensa local. Sem a ajuda do Congresso, os serviços de cidadania e imigração prevêem que ficarão sem fundos próprios até ao fim do verão e que as suas receitas caem mais de 60% até ao final do ano. A agência anunciou que vai aumentar as tarifas em 10% e que terá de tomar medidas drásticas para se manter à tona. E entre os Estados Unidos e a China continuam as tensões. O Ministério do Comércio da China disse hoje que vai tomar todas as medidas necessárias para retaliar as restrições impostas pelos Estados Unidos ao uso de tecnologia norte-americana pelo grupo chinês de telecomunicações Huawei. Em comunicado, o Ministério classificou as restrições adotadas por Washington, como, e eu passo a citar, abuso do poder estatal e violação dos princípios do mercado, fim de citação, e advertiu que constituem uma ameaça para a segurança da cadeia industrial e do fornecimento global. As novas regras estipulam que os fabricantes estrangeiros de semicondutores que usam a tecnologia norte-americana devem obter licença para vender semicondutores fabricados para a Huawei. Huawei, é um nome difícil de dizer, mas é Huawei, ou pelo menos para mim. Vamos continuar com mais títulos que marcam este dia 18 de maio. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e o seu adversário nas disputadas eleições presidenciais, Abdullah Abdullah, assinaram ontem um acordo para a partilha do poder, encerrando vários meses de instabilidade política no país. E hoje é o Dia Internacional dos Museus. As instituições em todo o mundo assinalam a efeméride com exposições e iniciativas online e normas de segurança em resposta à pandemia da Covid-19. Em Cabo Verde, quatro dos oito museus estipulados pelo Ministério da Cultura, incluindo o que funciona no antigo campo de concentração do Tarrafal, passaram a disponibilizar visitas virtuais através da internet por estarem encerrados devido à pandemia da Covid-19. De acordo com uma nota do Instituto do Património Cultural, a propósito do Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje, dia 18 de maio, Cabo Verde conta com 24 museus, dos quais oito estão na tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e que receberam 29.264 visitas em 2019. Desse total, 69% foram turistas estrangeiros, 18% estudantes, e 3.850, isto em números, não em percentagem, mas em milhares, 3.850 turistas cabo-verdeanos visitaram os museus no ano de 2019. Vale a pena lembrar também que museus como o Louvre, o famoso Louvre em Paris, têm visitas virtuais, portanto, se tiver um bocadinho de banda larga para investir em conhecimento, como dizia a Fábia Umba no início do nosso programa, esta é uma fase em que se vai investir em conhecimento, em aprendizagem, se tiver essa oportunidade, por que não visitar estes museus? Visitar o Museu do Tarrafal, visitar o Museu do Louvre e tantos outros que estão disponíveis online. Falando em quem está disponível online, ou o que está disponível online, vamos ver quem está aqui conosco, o Amancio Miguel, o Leo, o Engenheiro Lolo, Guilherme, Gegé, Sabino, Mococo, Cédric, Paradi ou Paradis, tenho que dizer se é em francês ou dizemos em português, Raimundo Pitágoras e Tomás Paulo, Tomás Pedro Paulo fala-nos de Angola, o Raimundo fala-nos de Moçambique. Também temos aqui, Resgatando Almas para Jesus, Boa Tarde de São Tomé e Príncipe Simão Té, a partir da Guiné-Bissau. Muito obrigada. Souza Dallas, Olá da Espanha. Olá. Muito bem. Vamos agora aqui àquele nosso momento trending. Quem é que está a fazer o quê? Quem é que está a publicar coisas? Nas redes sociais que estão a ter sucesso. Que hoje em dia ter sucesso nas redes sociais não é assim tão simples quanto isso. É uma competição constante. Mas há alguns perfis que têm naturalmente mais exposição que outros. No Facebook o post mais popular nesta segunda-feira pertence ao Presidente Trump, que escreveu há algumas horas que o número de casos de coronavírus em todo o país reduziu bastante, com algumas exceções. Este é o post do Presidente que tem milhares de partilhas e documentários. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos registram agora mais de 1.467.000 casos e mais de 88.700 mortes. Portanto, neste momento, os números mais recentes são estes, são números do CDC, do Centro de Controlo de Doenças, que também informam que o vírus está a afetar maioritariamente pessoas entre os 18 e os 64 anos. Portanto, estes são números disponíveis em cdc.gov. No Instagram, um dos posts mais populares pertence ao perfil Hollywood Unlocked, que publicou um excerto da conversa entre o produtor musical Suisse Beats, que se calhar é mais conhecido por ser o marido da Alicia Keys. Não sei, depende do quanto gosta de música aí desse lado. E o cantor, esta conversa aconteceu entre a Suisse Beats e o cantor de R&B, Usher, em que Usher responde que Nicki Minaj é produto de Lil Kim. Portanto, para os fãs do rap, eu deixo aqui também este desafio. É ou não é? O Suisse Beats não deixou Usher explicar-se em relação a esta declaração, porque no momento em que ele disse isso, o post tornou-se automaticamente viral, trending, como se costuma dizer. Portanto, está aqui algo que de certeza vai dar panos para mangas durante toda a semana. Vamos ver quem mais entrou, quem está aqui. Samuel Adams. Tenha uma continuação de um bom dia e de semana. Muito obrigada, muito obrigada ao Samuel e a todas as outras pessoas que têm esta fidelidade, este interesse em ouvir-nos aqui a partir do Washington Fora de Horas. Souza Dallas diz que está morrendo muita gente nos Estados Unidos. Está sim, é verdade. e esperamos que o mais rápido possível mais gente possa ser testada e as coisas possam voltar a um novo normal. Não tem que ser necessariamente o anterior, como as pessoas dizem, mas a um novo normal. Adilson é bofábio, diz olá. Muito obrigada, Adilson, por entrar. Estamos quase no final do nosso programa. Temos mais ou menos cinco minutos aqui até ao final do programa. Portanto, Adilson, 25 minutos antes e estaria aqui desde o início, início, início do Washington Fora de Horas. Vamos continuar a falar de trending, em que vamos até agora até ao YouTube. YouTube, que é uma plataforma que convida muita gente. Então, nesta altura de Covid-19, há com certeza mais gente a ver vídeos no YouTube e no Instagram, certamente. E aqui no YouTube, o que está trending hoje é, em termos de música, porque no YouTube nós dividimos música, trailers e notícias. Em termos de música, o videoclipe da música Guba, do rapper Tekashi 6ix9ine, está há uma semana na plataforma e tem 183 milhões de visualizações. No que toca a trailers, já saiu o trailer do final da temporada 6 de How To Get Away With Murder, a série que tem como principal protagonista Viola Davis. Este trailer lidera os trailers mais vistos na última semana no YouTube, com 346 mil visualizações. Portanto, é uma daquelas coisas que os internautas estão atentos. Em termos de notícias, o vídeo que tem mais visualizações em termos de notícias é um vídeo do CBS, do canal CBS, o programa chama-se This Morning, e fala sobre um tema que nós, aliás, temos na nossa página, que é a demissão de um inspetor do Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos, e esta demissão vai levar a uma investigação. A decisão do Presidente Donald Trump em demitir, então, o inspetor-geral do Departamento de Estado, o inspetor-geral, chama-se Steve Linick, e ele é o terceiro inspetor a ser demitido por Donald Trump desde fevereiro. E esta investigação vai acontecer porque o senador Bob Menendez e o deputado Elito Engel enviam uma carta à Casa Branca em que afirmam haver informações que a demissão de Linick foi pedida pelo secretário de Estado Mike Pompeo, porque Linick tinha iniciado uma investigação a possíveis atos ilegais cometidos por Pompeo. Portanto, Steve Linick foi despedido e vai haver uma investigação à sua demissão. E este, então, o vídeo mais visto até agora no YouTube é sobre a notícia da demissão de Steve Linick. Portanto, é mais uma daquelas, daqueles temas a acompanhar. Isto não para, não é? Já sabemos. Vamos aqui. Joana Eurico agradece a transmissão. Eu agradeço a companhia, Joana. José Gonçalves Ajab fala-nos de Tete. Ah, muitos cumprimentos para Tete. E Amadeu Gabriel fala-nos a partir do Cazombo no Mochico. Eu devo dizer que eu nunca li um comentário de alguém a partir do Cazombo no Mochico. Portanto, fico muito contente e espero que esteja tudo bem aí desse lado no Cazombo. E Sousa de Dallas pergunta como vai atualmente a situação económica dos Estados Unidos. Ora bem, os Estados Unidos estão a tentar reabrir a economia. A Estado está a tentar voltar a abrir os negócios, os restaurantes, as lojas, os centros comerciais. Alguns Estados já iniciaram esse processo exatamente por isso. Exatamente porque a economia americana está a sofrer muito com a pandemia do coronavírus. Portanto, é um tema que não vai dar tempo para desenvolver mais porque já são 9h59 e às 10h da manhã eu tenho que estar fora do ar aqui do Washington, fora de horas. Mas Sousa de Dallas é com certeza um tema que vale a pena acompanhar. E eu vou deixar aqui o link da nossa página com notícias dedicadas aos Estados Unidos. E aqui tem toda a atualidade de como estão as coisas por aqui. Mas sim, há uma tentativa, há uma pressão muito forte para que se volte ao trabalho, se volte a abrir os negócios. Porque muita gente está a sofrer com isto. Mais de 22 milhões de americanos declararam-se desempregados. Portanto, estão à espera ou contam com a ajuda do governo nesta altura por não terem emprego. Esta é uma situação, naturalmente, que os Estados Unidos estão a tentar resolver. Portanto, são 10h da manhã. Foi o Washington, fora de horas da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete e agradeço muito a companhia. Amanhã há mais Washington, fora de horas. É às 9h30 da manhã, hora de Washington DC. Amanhã é outro colega, é o Álvaro Lugero Andrade, todos os dias, um de nós está aqui para manter toda a gente informada. Obrigada e continuação de um ótimo dia.